Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao IndependênciaCast. Bem-vindos a 2023. Estamos hoje começando mais um ano, mais uma temporada de muitos episódios aqui no nosso podcast que a gente fala sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da Independência. Sou Daniel Alfaro e hoje no nosso episódio número 62, vou ter o prazer de trocar ideia com um cara... Lembra que a gente começou aquela série de trazer pessoas de fora do país, tudo? Então, esse cara também. Por mais que hoje ele tá mais brasileiro aí, muito cara que eu conheço, mas o cara veio da Terra Sagrada, veio de África, Otis Selimani Remani. De Moçambique e Maputo, baterista, percussionista, cantor, compositor, produtor, CEO... Bicho, o cara é muitas atribuições e é um grande amigo meu, que eu lembro lá em 2015 que a gente se conheceu, quando ele tava vindo aqui pra São Paulo, então toda a trajetória dele. Ele é formado na Unicamp, tá fazendo mestrado agora também, então eu acredito que a gente vai trocar muitas ideias que vão tangenciar, obviamente, a Independência e ele tem um trabalho muito legal também, autoral, então eu recomendo demais. Eu ia colocar aqui a introdução do vídeo, a música dele, mas pode ser que o YouTube derrube o nosso vídeo por conta de direitos autorais, mas ele é um cara que tem um trabalho muito bacana desenvolvendo, é uma das pessoas que eu tenho como exemplo de empreendedores da música que mete a cara e vai fazer o seu e vai atrás da sua verdade, do seu som, além, obviamente, de trabalhar como Sideman, acompanhando artistas, grupos, bandas. Enfim, meu povo, o cara, pra mim, toca demais e vocês vão conhecer agora um pouquinho dele. Ot Selimani, dá um salve aí, querido! Salve, salve a todos que acompanham aí a Independência Cache, boa tarde, Daniel. Poxa, muito feliz, de verdade, pelo convite. Tava aguardando o meu momento e acho que agora chegou o meu momento. É isso, meu irmão. Você fez o meu curso, aí vocês aprendem umas Independência e já dá pra te chamar. Depois do terceiro módulo, gente. O terceiro módulo aí é onde o bicho pega. Então, assim, se você tá fazendo o curso, já sabe que o terceiro módulo não dá pra perder. Não, e o terceiro módulo tem uma aula, né? Se você fizer essa Independência, mande um e-mail para participar do Independência Cache. Exatamente, e aí eu consegui terminar no finalzinho, tinha lá, ó, se inscreva pra participar do Cache. Coisa linda, meu irmão. Maravilhoso. Maninho, prazer demais estar trocando essa ideia contigo. Hoje, mais maduros, né? A gente falar especificamente de música, porque vira e mexe a gente fala de outros assuntos e tô muito feliz que você aceitou o convite. E brincadeiras à parte, você estava na lista aí dos casts que ia vir aqui participar. Então, eu só queria aprender a conduzir melhor um programa pra poder chamar alguém do seu calibre, né, Pai? Porque já viu, né? Cara, meio de tantos colosso que passaram por aí, cara, nossa, é cada nome, né, dos nossos heróis, né, que é, apesar de eu ser moçambicano, mas me chamo bastante música brasileira e que passaram várias figuras aqui, né, e isso é mais uma prova do quão consistente, quão necessário, né, é uma pública como essa, né, pra falar especificamente da nossa linguagem, do nosso dia a dia, dos nossos dilemas, desafios enquanto musicistas, percussionistas e bateristas. É isso, olha, esse, dilemas e desafios é muito acadêmico, hein? É, bateria brasileira, dilemas e desafios. Artigo número 4. É, exato, exato. Meu irmão, vamos nessa. A gente costuma sempre abrir aqui o nosso papo, você que já, obviamente, deve ter acompanhado algum episódio aqui, como você bem falou, perguntando sobre essa relação do que que é a independência percussiva. Você, como baterista e também percussionista, o que que você entende sobre esse termo, assim? Você conseguiria falar, dar um significado em uma frase, em uma palavra, explicar? O que que você entende sobre independência percussiva? Eu acho que a independência percussiva seria a habilidade da gente pensar camadas sonoras, no caso dos nossos instrumentos, né, percussivas, que coexistem independente uma das outras, né? Então, seja, tipo, a gente tem quatro membros, como é que a gente pode criar quatro sonoridades que convergem, né, que se complementam, mas que são independentes. Ou seja, geram sub-melodias independentes uma das outras, né? Que é um recurso que nos ajuda muito, principalmente quando a gente tem que pensar fazer um número com pessoas reduzidas e que a gente tem que simular quatro, três instrumentos, dois instrumentos. Então, é um recurso que eu acho que seria isso. Entendi. E você, como, assim, aqui a gente não conversa muito sobre, não que não seja importante, claro, sobre a questão da história da pessoa, como ela começou na música, tudo, mas conta pra gente, pra gente se situar também, pra quem não te conhece, que eu te introduzi como baterista e percussionista, mas o que veio primeiro na sua caminhada musical? Foi a bateria? Foi a percussão? Hoje eu sei que você pensa as coisas muito interligadas, mas como que foi esse seu começo, assim, em relação ao universo do batuque? Foi a bateria? Foi a percussão? A percussão, com certeza. E eu acho que foi a melhor forma de iniciar, né? Porque quando a gente pega o tamanho... Eu meio que fiz um caminho de evolução querendo chegar à bateria. Eu sabia que o instrumento final era a bateria, mas eu sabia que tinha que passar por... Ah, você já tinha essa percepção? Sim, eu tinha, tipo, uma visão ali de médio prazo, assim, poxa, quero tocar bateria, mas pra tocar bateria eu tenho que tocar a percussão, porque eu tenho que ter uma noção rítmica. E a bateria, ela é uma coisa que sintetiza a percussão, né? Eu acho que o universo percussivo é tão gigante, tão gigante, que na bateria a gente simplesmente sintetiza isso, né? Então, esse foi o meu primeiro caminho. Eu comecei tocando em gomas, né, em Moçambique. Aí depois passei a tocar, dentro da percussão, né? Depois passei a tocar... Chiquites. Chiquites também fez paros, chocalhos, jambetes, certa medida, né? Então, esse foi o início da minha trajetória, assim, no universo percussivo. Sim. E aí, quando você começou a estudar a bateria, como que você se sentiu... Primeira pergunta, quanto tempo que você estudou percussão até chegar na bateria? Você lembra, assim, mais ou menos? Acho que dois anos, assim. Porque, assim, o termo estudar, né, a percussão, é meio difícil de pensar naquela época, porque, pra mim, os instrumentos, o aprendizado de música, tá muito ligado à vivência, né? Tipo, não é no sentido, talvez, posto do estudar instrumento, de ter um compromisso, uma disciplina com o instrumento de acordar, mas era a vivência do cotidiano, como a gente foi aprendendo, sabe? Sim. Então, eu fiquei dois anos tocando direto, assim. Percussão, chocalhos, enfim. Entendi. E aí, quando você chegou na bateria, o que você sentiu de facilidade no processo de aprender a tocar a bateria? Porque aqui a gente recebe muito essa questão, né, de pessoa, a gente, vulgo eu, né, a equipe de um, de pessoas falando, pô, será que estudar bateria vai me ajudar a desenvolver a independência, a percussão, tal? Como você veio desse processo, que aqui a gente já conversou com gente que é baterista, baterista, gente que é baterista e foi pra percussão, gente que foi da percussão pra bateria, no seu caso, quais percepções que você sacou, assim, de, nossa, ó, eu consigo tirar aqui mais rápido, ou vou... Claro que, às vezes, na época, você nem tinha consciência disso, né? De, ah, pelo fato de eu ter estudado o tambor aqui, aí eu pego essa baqueta e falo... Não, né? Mas como você consegue dar uma olhada, assim, pra trás e falar, bicho, o fato de eu ter estudado a percussão primeiro me ajudou na bateria, porque você conseguiria dar uma... É, eu sou um cara que pensa muito a música como uma série de camadas, né? E isso deve-se ao fato, à forma como eu fui introduzido à música. Então, eu sempre pensava que tinha uma coisa que regia, né? Uma base, uma clave, uma coisa que rege, e aí depois os desdobramentos disso. Então, quando a gente tá tocando o tambor, a gente tem que pensar que, enquanto a gente cria, vai criando uma fruição de diálogo, de conversa, de, enfim, de diálogo mesmo, musical ali, a gente tem que manter uma base que sustenta aquilo. Porque você tá fazendo um acompanhamento solo, por exemplo, acompanhando uma bailarina, uma dançarina, que é o contexto em que se aprende tambor em Moçambique. Você tá acompanhando uma dança e você tá como o único percussionista. Enquanto você improvisa, você não pode deixar morrer a base do ritmo. Então, é como se você fizesse reduções, e você tivesse que ali muito rapidamente fazer escolhas sobre o que você vai eliminar e sobre o que você vai manter pra que a música, o ritmo, continue fazendo sentido e que você continue impulsionando aquele ritmo com improviso, com variações e tal. Então, isso é muito legal porque te ajuda a rapidamente pensar em algum pattern, em algum padrão que você vai manter e que depois disso você vai desenvolver. Então, quando você passa pra bateria e traduz isso, é pensar como, por exemplo, a gente tá usando os quatro membros e você tá fazendo um tipo de condução, por exemplo, num prato livre ou no ride, sei lá. E aí, você tá fazendo um tipo de condução e você tá alimentando esse ritmo na caixa. Então, eu penso isso muito a partir do fundamento que eu tive na precursão. É, tipo, ter uma coisa rolando e criar uma outra camada. Então, penso como se fossem camadas diferentes, onde uma tá fazendo a base e a outra tá desenvolvendo. E isso eu devo muito à percussão, né? A vivência que eu sou percussão. Sim. E, putz, muito massa essa relação que você falou da dança. Tudo. E eu queria aproveitar também a oportunidade, pelo fato de você ser de Moçambique, como que é, mais ou menos, o ensino da bateria pensado no local que você estava, no caso, né? Porque aqui a gente tem... Claro que eu acho que não posso generalizar no mundo todo, mas existe aquele começo. Você aprende as técnicas, levadas básicas, e depois você vai pra uma onda que você pode escolher o jazz, o rock, pop, etc. Em Moçambique, você era estimulado a tocar os ritmos de lá? Ou era uma coisa mais, tipo, global? Como que foi, assim, esse processo do seu desenvolvimento na bateria pensando na musicalidade de Moçambique? Cara, era tudo muito a partir da vivência, pela escuta, assim. Eu não tive um método de ensino de bateria, né? Tanto que questões como como segurar a baqueta corretamente, qual é a amplitude da baqueta, intenção, rebote, essas coisas todas eu vim aprender aqui. Então, comecei a tocar a bateria muito pelo tocar e para tocar, né? Então, muito por observação, né? Porque eu não tinha internet, assim, para todos em Moçambique. Eu assistia muitos DVDs, assistia o DVD de Thomas Lang, aquele clássico, o DVD do Steve Guedes, inclusive tem uma aula de vassouras lá, incrível. Assistia a aula do Dave Weckle, Back to the Basics, que era, tipo assim, a trilogia de bateria que todo cara assistia lá, assim, sabe? E aí, depois vai descendo, Omar Akin, Danny Chambers. Então, assim, era o que a gente consumia, era um CD que a gente passava de mão em mão, às vezes raspava, travava aquele negócio. E aí você ia fazendo uma mimetização daquele som. Claro, obviamente que a gente não conseguia chegar na primazia sonora dos caras, porque os caras tinham técnica e tudo, sabiam o que estavam fazendo. Você ouvia um estrondo, né? Aí você falava, não, tentar imitar isso aqui, olhar o vídeo que o cara faz, se era sextina, se era rolo de um em um... Não sabe nada, né? Nada. Tipo, isso eu via aprender aqui no Brasil, assim. Entendi. Mas esse lance, ó, dos ritmos, você se aventurava a tocar, tipo, ah, você tocava a percussão, você sabia que ali existia aqueles instrumentos dentro de uma linguagem, que tocava aquelas levadas. Você chegou de curioso a tentar passar isso pra bateria, pra tocar ao mesmo tempo? Como que foi isso? Sim. Os ritmos que eu tinha acesso, de Moçambique, né, na época, eu já tentava imaginar como é que seria isso na bateria. E aí fui trilhando os primeiros caminhos, acho que talvez, da independência, pensando os ritmos moçambicanos, que hoje são o meu foco, assim. Que é tipo assim, pô, eu tô ouvindo esses sons, não querendo falar que o bumbo vai virar tal coisa, né? Como a gente aprende, por exemplo, na independência da música brasileira, onde o bumbo é o surdo, o chimbal é o ganzá, sabe? Essas coisas. Mas pensando intuitivamente pelo que o som mesmo nos oferece. Então você tem um ritmo lá de tufo rolando, como é que eu faço isso só assimilar na bateria? E aí eu ia experimentando. E aí fui fazendo os caminhos. Então foi assim que eu fui colocando os ritmos moçambicanos, e outros que já eram feitos por outros bateristas mais velhos, e que aí eu ia copiando, imitando CDs. Eu fui um cara que aprendi muito com CDs, escutando CDs, escutando CDs e assistindo o show. Os caras, né? Legal. E você lembra quais eram as suas dificuldades nesse processo de fazer essas adaptações, essas sínteses pra bateria? Porque hoje, pra você ter uma noção, muita gente que às vezes me procura, alunos meus também do MIP, eles comentam isso. Pô, velho, eu não tenho coordenação motora. Ah, a minha mão esquerda, ela é horrível. Putz, eu perco o ritmo, eu não consigo manter o tempo. Então são coisas meio que sempre aparecem por aqui, assim. Você consegue lembrar, assim, tipo, nesse momento, você começou a fazer isso, tipo, você fala, eita, meu pé não tá indo, minha mão tá indo junto com meu pé, o que que eu faço? E se você lembra quais eram, de quais maneiras, ou de qual maneira que você conseguiu, sabe? Solucionar. Solucionar. É. Cara, eu acho que uma coisa que eu digo sempre, assim, que é o meu mantra, conheça os fundamentos. Conheça sempre os fundamentos. Não tem independência, não tem evolução que a gente pode chegar, num outro instrumento sem a gente conhecer o fundamento de onde vem. E isso, às vezes, requer tempo e força de vontade. Então, assim, pra eu conhecer a música brasileira e aprender a respirar, como, tipo, eu tô há sete anos no Brasil e não me considero uma pessoa que respira como os bambas respiram na música brasileira. Porque, tipo assim, envolve um tempo mesmo de vida, de você entender o porquê que o ganzá, naquele momento, pulsa dessa forma e o que que tá acontecendo com os outros instrumentos que tão recebendo esse estímulo do ganzá, como é que os instrumentos mais graves, quando ressonam de tal forma, como é que os outros respondem. Porque você tendo total ciência disso, quando você vai traduzir isso pra um instrumento, você sabe tocar cada um desses ritmos, primeiramente. Ou melhor, cada uma dessas variações. Se são quatro instrumentos, você consegue tocar os quatro. Aí, depois, a próxima etapa é fazer, tipo, as relações e as reduções. Ou seja, a fase eliminatória, que você fala assim, olha, o que que eu vou eliminar daqui? O que que eu eliminando não tira o teor do ritmo? Ah, então isso aqui eu consigo eliminar sem descaracterizar o ritmo e todo mundo vai conseguir identificar que continua sendo tal ritmo. Então, é isso. Então, tipo, uma relação automática que acontece, que é mão direita e o bumbo, por exemplo. Então, como é que essas duas coisas começam a imitar esse ritmo? Aí, depois, o que que o Chimbal vai estar fazendo? O Chimbal vai estar fazendo marcação, vai estar fazendo uma clave, vai estar fazendo, enfim, o contra. O que que é importante pra gente continuar tendo minimamente a característica desse ritmo? E aí, a gente vai montando o nosso QG. Mas isso seria muito difícil se eu não, se eu quisesse começar pela independência e não pelo saber do ritmo. Porque aí eu tenho escolhas. quando eu conheço o ritmo, eu posso escolher. Se eu conheço, por exemplo, sei lá, um maracatu, eu posso escolher o que eu quero eliminar. Porque eu tenho muitas opções. Eu posso eliminar o Gongue, posso eliminar o Agogô, posso eliminar o Mineiro, posso eliminar a Caixa, o que eu quiser. E colocar também do jeito que eu quiser. Porque eu tenho recursos, né? Então, conhecer o fundamento, acho que é o primeiro passo. Sempre foi o meu primeiro passo. conhecer minimamente os ritmos e aí depois ir experimentando em associação, né? Fazer pequenas associações. Eu até considero o exercício de coordenação, né? Tipo assim, como é que o braço direito combina com a Caixa? E o braço direito combina com o pé direito? O braço direito e esquerdo combina com o pé direito? O Shibao, se ele faz uma marcação, ele faz uma clave, faz o E, enfim, e aí vai se construindo, né? A levada na bateria. Sim. E você, quando começou essa fala da coordenação e independência, isso são duas palavras que no universo da bateria eu vejo que tem, às vezes elas andam meio que no mesmo, no mesmo saco, assim, ah, coordenação e independência. Cinco exercícios para trabalhar a coordenação e independência. Você acha que coordenação tem esse mesmo, ele está no mesmo lugar da independência? ou é, tipo, um primeiro estágio para a independência? Como que você entende esses dois termos? A diferença? Bom, é engraçado que eu estava conversando sobre isso há uns dias com alguém que eu já não me recordo, mas eu entendo a independência totalmente, totalmente, ou em grande medida, dissociado da coordenação. O que é a coordenação? É a habilidade que a gente tem de coordenar coisas que estão coligadas, que estão relacionadas em membros diferentes. A gente está coordenando, a gente está coordenando, é um trabalho em grupo, por mais que cada um, por mais que cada um dos membros faça uma coisa diferente, elas estão coordenadas, eles estão em relação. Então, tipo assim, eu gosto muito de falar das claves africanas, que são as coisas que eu mais trabalho, e a pessoa fala, nossa, mas como é que você consegue fazer essa clave e fazer isso que você faz? Eu falo, eu estou tocando em relação, inclusive é a existência da clave que permite que eu faça isso que você está achando que é deslocada, entendeu? Porque para mim é uma coisa só, então eu estou coordenando ali. Enquanto o pé fica fazendo a clave 3.2, por exemplo, e aqui eu fico fazendo outras coisas, elas estão em relação. Eu não estou pensando em separado, por mais que eu estou coordenando, por mais que cada membro faça uma coisa. Agora, a independência, que seria talvez o exemplo de um Horácio L. Negro, que consegue dissociar o pé esquerdo dele de qualquer coisa que ele faça, tipo assim, ele pode tomar café, fazer um hard rock, tocar, sei lá, samba, em 120 enquanto a clave está em 60. Aquele pé dele é tipo assim, é uma outra coisa, é independente do que ele esteja fazendo, sabe assim? Então eu penso que o caminho da independência é como a gente consegue pensar as coisas separadas, mesmo. Então, essa é a minha visão. Entendi, saquei. Boa, muito boa. vamos lá, vamos seguir esse contexto para a gente não nos perder. Quando você chega no Brasil tocando bateria, falando especificamente desse universo da independência, como que foi agora essa nova relação de começar a estudar a independência dentro de um contexto musical que você estava conhecendo, se familiarizando, tendo esse primeiro contato? você sentiu que era um abismo entre a sua cultura musical que você já vivia com o que você viveu aqui? E como que eram essas primeiras independências, digamos assim, que você começou a querer experimentar na bateria de, pô, conheci ali um ritmo X, como que eu tocaria nisso aqui? Ou vou tentar pegar um instrumento de percussão e tocar simultaneamente ali? Ou só os dois instrumentos de percussão? Como que foi assim para ti essa chegada ao Brasil? Eu acho que o grande desafio que continua sendo é o conhecimento profundo das linguagens. É como eu disse, às vezes o maior desafio não é você ter o recurso de uma coordenação de uma independência, mas é de você saber o que fazer com isso. Então, acho que o meu desafio era conhecer profundamente assim, esses... Isso quando você fala, Otis, conhecer profundamente, o que você quer dizer com isso? Que eu entendo conhecer profundamente de uma maneira que pode ser diferente da sua. E também, ao mesmo tempo, às vezes, de certa maneira até assusta. A pessoa te fala, porra, então é isso, eu nunca vou poder estudar independência num ritmo de Moçambique porque eu não nasci lá, eu nunca estudei. Porque você falou, pô, eu estou há sete anos no Brasil e até agora eu não sinto. Então, por que esse conhecimento profundo? Eu acho que sempre, tipo assim, sempre vai ser possível aprimorar e também depende do quanto que a pessoa busca, né? Eu acho que talvez isso possa ser um depoimento que não se expanda para todas as pessoas, mas eu cheguei ao Brasil, fiz a Unicamp, então assim, interagir muito com métodos, forma como as pessoas que estavam estudando esses métodos se deduçavam sobre independência e coordenação de música brasileira, do samba, por exemplo, na academia, nas instituições de música, né? E a minha questão era, tipo assim, tá, beleza, eu adecoro os padrões e vou aprendendo como, tipo assim, tirar eles da cartola, se tendo eles ou, tipo assim, eu vou viver o samba, porque vivendo o samba, indo despretenciosamente para uma roda, você vai, todas essas questões, assim, tipo assim, por que começa, como começa, quem entra primeiro, a intensidade, o sobe, o desce, a cadência, a colchinha subindo, depois o break que entra, entendeu? Essas coisas, tipo assim, que é o conhecimento, são as ferramentas, que posso dizer, inconscientes que eu fui adquirindo nesses anos, que, tipo assim, porra, eles agora vão querer isso de mim, sabe? Vão esperar isso de mim, tipo, eu tenho que me comportar dessa forma. E não, tipo assim, uma bula do livro que é funcional também, é importante, mas que ela não vai me dar esses recursos, tipo assim, como me comportar enquanto um agente que tá ali contribuindo com a música e que as pessoas têm expectativas comigo enquanto baterista, entendeu? Total. Total. Não, putz, perfeitamente, eu acho que tudo entra nessa dosagem de você, o quanto que você quer se aventurar naquilo, né? E também, tomar cuidado pra não cair nesse superficial, né, bicho? Falar, tiritu, tudu, titu, isso aí, gexá. Ah, bicho, e aí você, às vezes, nem ouviu isso e decorou, você viu numa partitura uma síncopa com uma pausa, você fala, bicho, aí você fala, nem todo mundo que toca gexá precisa disso, entende? E aí, enfim. Sim, sim, não, total. E, ó, uma coisa que eu queria saber, assim, de ti, quando você começou a tocar aqui, a trabalhar, você sempre esteve ao lado de percussionistas nos trabalhos que você fez, você teve esse esse privilégio de não ter que se virar tudo sozinho, isso, na realidade, é mais uma afirmação porque eu acompanhei, assim, vários trabalhos e acompanho o que você faz e tem percussionistas, mas já teve situações que você estava sozinho e você se viu naquele lugar de, tipo, pô, bicho, eu vou ter que colocar aqui, né, isso que a gente está falando, um pouco mais de elementos para dar esse chão para a galera saber nesse lugar que a gente está, se isso aconteceu, como que foi essa questão da independência nesse momento? Você está vendo que eu estou puxando bastante para a independência que é o nosso foco aqui, mas, velho, fica à vontade para falar outros elementos também que contribuíram para você fazer uma performance bem sucedida, obviamente. Ah, claro, eu acho que o conhecimento, vou voltar para esse lance que é, tipo, conhecer profundamente as músicas que você vai tocar, assim, profundamente o que eu quero dizer? Conhecer a música, conhecer todos os instrumentos que estão ali sendo tocados, por mais que você não toque eles, mas você saber, olha, nesse momento entra tal instrumento, nesse momento entra tal instrumento, tal instrumento faz tal linha, então, isso me ajuda demais, assim, me safa demais nos trabalhos, não só com percussão e bateria, mas com outros instrumentos, às vezes tem pessoas que estão entrando para a formação, para gig, né, e não conhecem, quer dizer, eu sempre falo, aqui vai ter tal linha, então, assim, é tipo, é um pocket que faz com que a pessoa pense, pô, é importante ter o odds na gig, né, ele decora as coisas, e é um recurso, né, então, quando não vem um percussionista, tipo, eu sei exatamente o que ele faz e onde, então, se eu estou com um kit que, tipo, tem esse recurso, eu vou fazer, tipo, sem querer também fazer o octopus chato, mas, assim, eu tenho esse recurso, tipo, eu sei o que o cara faz, então, tipo, eu posso fazer uma redução, cara, que, tipo, a pessoa, nossa, é trio, né, putz, vai faltar tal coisa, mas ela fala, putz, teve alguém que prestou atenção àquele detalhe que só a percussão faz, sabe, então, eu gosto de deixar a pessoa, o artista, assim, confortável na certeza de que as pessoas que estão na banda têm total ciência, assim, do corpo da música dela, sabe, então, posso não estar tocando tudo, assim, tipo, ficar aquela coisa de, nossa, ele toca aí bateria e percussão ao mesmo tempo, mas, com algumas reduções, alguns elementos, por falar, olha, essa aqui é homenagem à percussão, a percussão faria isso nesse momento, né, sim, sim, total, e esse lance, você falou, bicho, você está falando muito dessa questão, tanto de profundamente, né, conhecer a linguagem profundamente, e você está falando dessa questão também de redução, para quem não sabe, ou nunca ouviu esse termo, você poderia explicar o que que você, o que que significa isso de reduzir, assim, dando um exemplo, sei lá, de um ritmo, e aí você reduz isso, porque eu sei que é uma prática muito comum do baterista, né, fazer isso, porque eu vejo, numa época que eu estava estudando independência, eu queria tirar as coisas literalmente, assim, eu queria tocar, velho, alfaia com uma alfaia tocada com a mão, só que com o pé, a caixa, com todo aquele, e ficava numa neurose, sei lá, tocar a tabaque com uma mão, eu queria fazer a nota, eu queria fazer a nota, eu já tive uma época, assim, meio doideira, né, então, o que que significa isso da redução, primeiramente, para você? E para explicar para a galera também, que nunca ouviu falar nesse termo, assim. Sim, eu acho que redução, é a gente entender qual é a matriz do ritmo, quais são os principais elementos, indispensáveis daquele ritmo, para que aquele ritmo seja aquele ritmo, e, de acordo com a circunstância, tipo assim, quantas mais mãos, literalmente, você tem para reproduzir o mesmo ritmo, o que você elimina sem tirar o sentido do ritmo, então, tem ritmo que são dois tambores, então, tipo assim, dá para reduzir menos, ou seja, tirar menos elementos porque você tem mais recursos, tem quatro membros, tem dois tambores, é possível que você consiga fazer com as eles na inteireza, não vai fazer como se fosse tocando uma mão só, mas vai fazer ele próximo, mas tem ritmos, como sabá, que é um ritmo que tem cinco tambores a seis, então, tipo assim, ninguém vai me convencer que você consegue tocar o sabá como seis caras tocam ali valendo, então, o que você vai ter que fazer, tipo assim, o que é a matriz, o suco desse ritmo, assim, para eles configurarem, o ritmo, o loop disso aqui, o padrão disso, então, tira isso, como é que eu consigo adaptar isso para os recursos que eu tenho, tá, isso já é uma redução, porque você vai retirando elementos de cada um dos instrumentos que compõem esse ritmo, mas não tira o sentido do ritmo, então, você reduz elementos, por isso que eu chamo de reduções. E isso é uma prática muito comum, assim, no seu trabalho, quando você está tocando com artista? o tempo todo, o tempo todo, com artistas, meus trabalhos mesmo, música instrumental, eu tenho que estar sempre negociando comigo mesmo, tipo, né, o que que eu vou tirar, o que que eu vou colocar, aí esse momento é importante que, cara, eu assumo que sou um só e fico tocando 100%, 100%, mas olha, agora, tipo, o cara quer que coloca outros elementos, então, eu vou reduzir isso, aumentar aqui, então, eu fico meio que como se fosse um Ableton móvel e fazendo, tipo assim, o tempo todo concessões, assim, sabe, tipo, agora eu vou colocar mais isso, vou tirar mais isso. E isso foi alguém que te incentivou e te abriu os olhos para falar, ó, pensa assim, ou foi uma coisa que você foi sacando, não vou dizer naturalmente, mas culturalmente, tocando, experimentando, você começou a, como que foi isso? Alguém, tipo, te falou, você acordou um dia e falou, redução, redução, vou reduzir. Eu acho que, acho que as necessidades vão nos levando para isso, né, tem alguns ritmos que demandam muitos instrumentos, né, sei lá, acho que o que me vem à cabeça aqui, que talvez seja um repertório comum, uma salsa, por exemplo. a salsa por si só tem muitos elementos, tanto que, tipo assim, tradicionalmente, os caras vão tocar com menos de três caras. Tem, aquela clave é tão importante quanto o cara que vai ficar ali tocando conga e depois o cara que vai ficar tocando bongô e o timbales, então assim, como é que você, sendo um só, faz com que a gente não sinta saudade dos outros que não estão presentes? então, entender os momentos, vai ter um momento que aqui vai ser um guiro e, tipo, a clave, então tipo assim, ah, o que eu consigo fazer de guiro? Ah, consigo fazer pé esquerdo, abrindo na última, ah, consigo fazer isso, a mão direita vai passar para a clave, enfim, aqui eu vou fazendo frases de timbales na mão esquerda, ah, legal, depois o B, ah, o B eu vou conseguir fazer a campana, vou conseguir fazer, são, assim, reduções que você vai fazendo para que não fique tão vazio e que não dê muita falta, porque acho que a independência é mais um lance da necessidade, né, precisa que tenha, e só tem você, o que você pode fazer para nos ajudar, entendeu? então, aí você vai se desdobrando, encontrando caminhos, né? Sim, e esses, você lembra, tipo, de um primeiro trabalho que você viu essa necessidade, tipo, na tua cara, assim, você falou, velho, chega, agora bateu na bunda, porque a gente sabe que existe, né, de certa maneira, aí, você estuda percussão, você fala, ah, existe a possibilidade de tocar mais um instrumento ao mesmo tempo à independência, mas tem certos assuntos meio que a gente vai deixando, né? Não, firmeza, tá, vou ficar aqui, tocando meu pandeiro, e tal, não sei o que, aí chega, às vezes, o primeiro trabalho que você vai se colocar nessas situações, e você fala, ferrou, você lembra, não que a sensação foi ferrou, mas você lembra, tipo, de um trabalho que te exigiu, assim, esse lugar de falar, bicho, essa pergunta que você falou, você está sozinho e vai ter que fazer, você pode nos ajudar? Você lembra, mais ou menos, uma situação que você falou, velho, é isso aí, é eu, é eu, ou se não, os caras vão abrir o grupo da lista do WhatsApp e falar, ó, vamos ver o próximo, que eu acho que foi bem no início, assim, eu lembro que acho que eu tinha uns 10 anos, assim, e aí montava aquela bateria que hoje em dia, poucas vezes toco nesse set, assim, que é, pô, dois tons, surdo, aquela coisa, e aí, eu já não lembro o ritmo que eu estava tocando, assim, mas tinha aquela conga, aquela conga, com o meu cachorro, do, conga, conga, e aí, assim, eu falei, pô, isso não está o cara, né, aí eu falei, pô, já tem um, dois tambores aqui, um low e um high, né, tipo assim, então, pô, tem um intervalo do ritmo que, tipo assim, ela é dispensável, dá para dispensar isso, e adicionar uma conga sem que haja danos maiores, então, assim, eu lembro que essa levada, aí eu fazia um lance, acho que eu estava fazendo com o aro, né, fazendo com o surdo, então, né, aí, tipo assim, para mim, era, tipo assim, o máximo, o máximo, e aí, quando eu descobri que, tipo, o tom dois, dava para fazer o retorno, né, e dava assim, falar, pô, ainda dá para colocar esse molho no tom dois, e, tipo, não quebrar o ritmo e voltar, e falei, pô, acho que é isso, né, acho que é isso, e aí você fala, pô, tá legal, tá cheio, tá acontecendo as paradas, então, acho que foi acontecendo de forma muito natural, assim, pô, saber que tinha uma coisa que era suposto estar aqui e que não está, né, e eu estou tendo esse recurso, tem um set que possibilita, tem um espaço na música em que eu posso fazer algo porque depois que a gente começa a tocar por algum tempo, fica na nossa memória mesmo que a gente não esteja tocando, né, então, acho que isso também ajuda um pouquinho para você falar, pô, nem senti falta da condução porque você está fazendo os tons, sabe, pode crer, então, acho que foi bem no início, assim, que eu tenho essa memória. E você lembra de alguma situação, por exemplo, aqui no Brasil, eu achei que você ia dar um exemplo, tipo, recente, quando eu tinha 10 anos, eu falei, pô, o cara lembra mesmo, né, marcou, mas aqui, por exemplo, você já viveu alguma situação, porque hoje, pela sua fala e pela experiência que você tem, eu percebo que, e a gente sabe que tem certas coisas na música que não precisam ser ditas, né, quem é profissional já ouve, é, eu já sei que é por aqui, e aí vai usar o que precisa ser feito para a música funcionar, mas já teve situações que você, num ensaio, ou quando te convidaram o produtor musical, o diretor, o artista, enfim, ou até no seu trabalho, é, no seu trabalho não, que aí você que pensou nisso, tipo, nessas situações, alguém já te estimula a falar isso, ah, Otis, dá para você colocar uma marcação que eu estou sentindo falta disso, ou dá para você colocar, e aí você já estava fazendo uma coisa, dá, dá, e aí você já faz as contas na cabeça, tal, meu pé, esquece, é, aconteceu já isso? Já, 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 e às vezes fala no ar, assim, às vezes a artista tem muito lance de, tipo, não saber exatamente qual instrumento que ela quer, ela só fala que quer, ah, eu quero uma coisa meio funk, sabe, sabe, eu falo, ah, legal, e aí depois você diz sim o primeiro, né, para garantir, é, e depois você luta para descobrir como é que você vai fazer, né? Exato, ou a pessoa só te joga um instrumento, né, nossa, produtor é cheio, não, bicho, não tem algum, sabe, não tem, tem uma coisa mais aguda, assim, para marcar, tem, aí você olha assim para o lado, tem um pouco a nenhum, tá pensando nisso, mas, essas situações, eu acho que é legal de você, de você falar assim, porque, é uma coisa que a gente quando está estudando e não está, né, tendo o dia a dia da profissão, a gente não acredita que essas coisas aconteçam, tipo, na hora H, assim, né, claro que no show isso não vai acontecer, né, no palco, na vera, mas no estúdio, na preparação, ali no momento de ensaio, isso é comum de acontecer, né, criando um arranjo coletivo, puta bicho, faz isso, e às vezes até o contrário, né, acho que às vezes até você sente falta de, aí você, eu posso colocar isso aqui para fazer a marcação, porque tal, não sei o que, não sei o que lá. sim, é, e quanto mais na mão a gente tiver esses recursos, a gente pode usar para fazer o bem, né, para fazer o bem da música, né, que ela pede e a gente, pô, tem esse recurso, sabe, e eu sei que talvez nesse momento da música seja faltando justamente isso, né. Sim, entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tem alguma opção estética sonora para eu não usar muitos instrumentos de percussão na sua bateria, ou é porque você trabalha sempre com percussionista, ou é porque você não gosta, porque eu vejo que o seu set, ele é bem, assim, num formato, o drum set ali, né, a caixa, tom, surdo, bumbo, e aí eu vejo que agora você está colocando uns claps, tudo, mas você tem essa opção ou eu que não estou sabendo muito do, não estou acompanhando muito nas redes e não, você usa coisa de percussão, eu sei que tem agora essa daqui, né, essa maquininha aí no seu set, lá logo, manda packs, exatamente, manda packs, por favor, é, eu, assim, acho que a gente vai crescendo, ganhando alguma maturidade nisso e, e, buscando também não irritar os outros, né, achei que você ia falar, a gente não quer mais levar tanta coisa porque a coluna já dói, não, não, na busca nossa de novos caminhos também, tipo assim, e de encontro com aquilo que cada trabalho está pedindo, né, então, com a cantora que tem um som mais, mais aberto, que tem uma possibilidade de criação coletiva, de eu impor a minha musicalidade, eu já começo, tipo, no primeiro ensaio já levando dois tambores, assim, uso o pack, uso o pack da bateria convencional, tipo, com o caixa chimbal, mas o resto eu levo os tambores, aí levo umas coisinhas que eu deixo, assim, sempre no jeito para usar, sabe, um bloco, uma coisa, assim, tem um trabalho meu que é o Renascimento, que é, tipo assim, eu estou desenvolvendo ele todo para a bateria ancestral, esse que são tambores e várias parafernalhas minhas, assim, mas às vezes, por exemplo, trazer isso para um trabalho, sei lá, pop, é, não vai, não vai, é, talvez não demande e muito mais, assim, tipo, eu fiquei atrapalhando e, causando, assim, inimizades com o percussionista, com os caras que falam assim, pô, cara, se fosse para você estar de percussionista, a gente chamava de percussionista, sabe, assim, essas coisas, mas, embora, eu acho que, tipo, o meu jeito de tocar, mesmo quando é o set de bateria, é muito percussionamento, como é que é, é muito pensado de uma forma, percussivamente, sabe, então, eu acho isso uma coisa boa, mesmo quando estou tomando set de bateria, eu sempre penso, esse fundamento, essas coisas todas que a gente está falando aí, elas me acompanham, mesmo quando estou no set de bateria, né, mas eu vou levando os sets cada vez mais híbridos, de acordo com a liberdade que me dão. Entendi, entendi. É, você não vai brigar, né, e querer pegar uma coisa e impor a qualquer custo, que é... eu vou levar uma meia lua, e o cara fala assim, pô, a gente quer fazer um som, tipo, contemplativo, só som de longa duração, mornos, terosos, e você vai levar uma meia lua, que é, tipo assim, meio agudo pra caramba, sabe, de tchaca, 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 sabe, cavando a sua comida. Então, assim, eu acho que não carece mais, é, ter essas coisas, porque às vezes é um diferencial, assim, quando leva alguma coisa diferente, diferente, assim, os caras falam, poxa, que legal, que legal que você pensou nesse som, com esse carinho, e viu o quanto isso era uma coisa que ia agregar pro som. Bicho, isso é uma coisa que é muito real, velho, é muito real, porque, é isso, você acaba se tornando uma pessoa, de certa maneira, única, e de certa maneira, às vezes, até insubstituível, que você vai falar, velho, onde que eu vou achar um, uma outra pessoa que faça isso, que lê, que tenha esses sons, que pense dessa maneira, eu tenho cada vez mais acompanhado, percussionistas, bateristas, que eu, eu consigo ver, assim, neles, bicho, de tipo, caraca, velho, tem umas pessoas que a gente vê, e não é nada de errado, porque é o estilo que a pessoa toca, ou opções musicais que ela fez, que, pô, ela ou outra pessoa, bicho, dependendo do trabalho, vai que vai, sabe, whatever, tanto faz, mas tem certos contextos, certos trabalhos, você fala, bicho, é, é o cara, é a pessoa, se for outro, ferrou, sabe, sim, é, sim, e você tava falando, fala, 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 não, então acho que é isso, de criar esse caminho, também fazer uma, um diagnóstico, né, tipo assim, eu vou fazer, sei lá, um trabalho que eu fiz com uma cantora, que é a Graciela, que, tipo, era uma coisa de canto dos Vissungos, né, que tem essa referência das Congadas, né, dos Moçambiques, de Minas, né, então eu te falei, poxa, aqui é um lugar que, tipo, eu posso escolher, inclusive, como fazer uma opção estética, de não colocar nada de bateria, senão, o que me atribui, a definição de bateria, que Chimbau e Bombo, porque aí já tem quatro membros, tem os dois membros do pé, e tem aqui em cima, aqui em cima, posso colocar qualquer coisa, posso colocar bongô, uns vingomas, posso colocar uns bloques aqui, umas madeiras, colocar uns ferros, entendeu, então, assim, ali eu tenho uma liberdade de pensar nisso, então, vou explorar, nos outros, talvez eu não tenha, então, talvez menos. Sim, sim. Ó, e falando em set, eu separei aqui uma foto, desse setup, que você estava, de fuleiragem na tua casa, só gastando talento, esbanjando uma lemolência, mas eu queria que você falasse desse set, porque eu já vi, e já num outro trabalho, eu acho que era do seu, trio, assim, ou quarteto, quinteto, enfim, eu não sei também se era só para um ensaio, você usando esse tambor, eu não sei se é um jimbê, ou tem um outro nome, usando de caixa, e fazendo, enfim, eu achei super legal esse vídeo, eu tenho, se você não sabe, eu uso meu Instagram também para aprender, né, não só para ficar gastando meu tempo, e eu tenho esse vídeo salvo, nos meus salvos do Instagram, e aí a gente fez aqui conversando, eu quis trazer esse print, que eu achei bem legal, essas tessituras que você fez, e é isso, nada convencional, né, então, isso daí foi tipo uma brincadeira, que você falou, ah, vou colocar aqui, é uma coisa que você, vem desenvolvendo, de acrescentar esses tambores, e, como que isso, assim, soa para você, nesse lugar de, pô, eu vou trazer isso aqui, é a minha identidade musical, percussiva, sabe, a minha musicalidade, e tal, enfim, como que você, foi desenvolvendo esse setup? Bom, eu, gosto, quando eu estou fazendo laboratório, assim, sonoro, de experimentação, de cada dia, montar um setup diferente, legal, pode ser com as mesmas peças, mas mudando de posição, porque isso vai me dar outros recursos sonoros, que a independência que eu faço, a coordenação que eu faço para cá, vai ser diferente quando eu faço para cá, então, todo dia eu montava um set diferente, com os mesmos tambores, e, é, aí eu fui acrescentando os tambores que eu tinha em casa mesmo, sem grandes pretensões, mais, é, querendo agregar sons, agregar sons novos, assim, agregar sons novos, e aí, esse foi o resultado, aliás, o resultado não, mas foi uma das experiências, né, colocando o djembe mais agudo como, como caixa, aí o tom 1, tom 2, com goma, e o djembe grave, né, tem mais para lá, à direita uma clave, né, então, eram experimentações. Entendi, e você já chegou a partir dessas experimentações, ter descoberto uma coisa, e colocado no seu set, e agora é indispensável de você, meio que levar, assim, ou você acabou levando algumas coisas que você, enfim, foi estudando, porque é isso, né, a gente experimenta, pelo prazer ali, de descobrir coisas, mas, no fundo, a gente também está querendo, achar aquela nossa identidade, que vai olhar e falar, bicho, isso aí, só o de ouvir, é o Otis, porque isso, eu sei que o surdo dele, não é um surdo, é um djembe, tá ligado? É, eu acho que a gente vai encontrando sons, formas de tocar, opções de baqueta, todas essas coisas vão aparecendo, assim, quando a gente, é, se propõe a desbravar novos lugares, né? Sim. Sim. Legal, muito massa, isso é super, é super interessante, esse, esse pensamento de, experimentar, montar setas diferentes, ainda mais por conta dessa infinitude, infinitude, esse caminho infinito da percussão, que não tem um set fechado, né? Então, isso é a, é a benção e a penitência também, né? Porque a gente está toda hora estudando independências, coordenações diferentes, e ao mesmo tempo, a gente podia ter um set fechado, igual a bateria, na realidade, a gente não podia, porque, enfim, iria limitar, de certa maneira, sonoramente falando, né? muito massa, irmão. E ó, para a gente finalizar, aqui que a gente está chegando nos, finalmente, você sempre passa voando, isso aqui, bom demais, bicho. Exato. Eu queria saber de você, que tipo de dica, além dessas que você já falou, obviamente, você deixaria para um percussionista, ou um baterista que está se aventurando nesse universo da independência. Assim, você ainda mais que, como um profissional, que vive da música, que participa de diversos projetos, tem o seu trabalho também, você vendo como que a independência, ela faz parte do seu dia a dia, ela te ajuda em muitas situações, que tipo de estímulo, de dicas, de conselhos, você daria para quem está nessa caminhada da independência, no início, de certa maneira, e ainda não enxerga muito esses lugares, de aterrissagem, de tipo, isso que eu estou estudando agora, vai ser importante para mim, então, aquele papo do guru, continua, filho, continua, um dia você vai entender, e aí você vai falar, porra, mas e aí, né? O que eu diria é, tipo assim, muito foco, e muito propósito, em cada uma das etapas, tinha um professor que falava para mim, que tipo, se você puder estudar agora, estude, porque depois, está a fase, vai ser mais boleira, e preocupações, né? Então, por mais que as coisas que você esteja estudando hoje, não faça muito sentido, mas esses vão ser os recursos que vão te ajudar, mesmo a otimizar o tempo, quando você tiver uma hora, de estudo por dia, quando esse for o seu tempo livre. se você já tem bases muito bem estabelecidas, a base tem que ser perfeita, tem que ser ótima, porque aí o processo de aprendizagem subsequente vai ser mais fácil. Então, é isso. No ângulo, no ângulo, objetivo, curto e objetivo, coisa linda, meu irmão. Ó, foco nos estudos. É isso, foco nos estudos. Quero te agradecer, demais, pelo seu tempo, a gente ter trocado essa ideia, começar, 2023, daquele jeito, abrindo aqui, os nossos, os nossos, trabalhos, que seja um ano de muito axé, muitos, muitos trabalhos, e esse é o momento, para você fazer o teu merchan. E eu sei que agora vai mais uma hora de podcast, porque o cara é empreendedor, influencer, tem loja, tem, enfim, é muita coisa. Então, fala para a gente dos próximos shows, eventos, seu trabalho autoral, disco, produtos, enfim. E mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado, Daniel, por esse trabalho primoroso que você está fazendo aí, para a classe dos bateristas, percussionistas. É louvável que você tenha tido essa ideia, essa iniciativa, e que possibilite que a gente se aproxime através dessa plataforma. Para quem quiser saber mais sobre os meus trabalhos, pode me encontrar no Instagram, né, o meu arroba, Otiselimani, Remani, e, e o Facebook, e essas coisas todas, tem no site também, otiselimani.com, e também pode adquirir meu CD, que eu lancei ano passado, Tom Boluco, em versão física, né, que a gente faz entrega a todo o Brasil. Então, é só entrar em contato com a gente. E shows para 2023 ainda não estão anunciados, assim, não tem marcados, só com outros artistas. Então, acho que para quem a gente vai se ver por aí, por um desses palcos a gente se vê. E ano que vem, vai ter também a volta dos cursos, né, eu dou cursos de percussão moçambicana, dou curso também de musicologia. Então, ano que vem, quem quiser saber mais sobre isso, saber sobre cultura africana, além dos instrumentos, mais também dos povos que fazem essa música, o porquê de cada música, em cada região, a história desses ritmos, pode ficar antenado que logo menos a gente vai estar oferecendo o curso para todo mundo. Isso aí, coisa ali. Olha, esse episódio está no ar em 2023, tá? A gente está gravando em 2022, você falou no ano que vem, parece que em 2024 vai ter os cursos, mas... para te situar, é que eu já estou, eu já estou em 2023, pai. Eu já estou já... Não é nem Natal ainda, e a gente já está em 2023. Pô, maravilhoso, meu irmão, coisa linda, estou muito feliz desse nosso papo aqui, a simplicidade de sempre, que foi nossas resenhas, mas sempre muito profundas, né, como você gostou de... A headline vai ser dos cortes que vai rolar, vai ser a profundeza da música africana do Brasil. Isso, a profundidade. A profundidade, seja profundo. Coisa linda, meu irmão, estamos juntos demais, viu? Estamos juntos, obrigado, hein, sucesso, e que esse ano seja muito próspero para nós. Com certeza, estamos juntos, se precisar de gestor de tráfego, você me avisa. Opa, Seu danado. É isso, gente, obrigado por você ter chegado até aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, segue o nosso podcast também no Spotify, fiquei muito feliz no final do ano passado, 2022, ter chegado a retrospectivo, um monte de gente ouvindo o nosso podcast, fora do Brasil, enfim, seja muito bem-vindo sempre, toda quinta-feira ao meio-dia tem episódio novo, se você quer ver os últimos episódios que saiu, entra aqui na playlist do YouTube, ou no próprio Spotify, você vai ver lá uma galera que já passou aqui, agora o Otis está aí no nosso hall da fama, aqui com toda essa pessoal da pesada, e é isso, também aqui na descrição está o link das redes do Otis, vai lá, chama ele, acompanha o trabalho dele, ouça e compre os discos, as músicas dele, que vale muito a pena, e é isso, gente, até um abraço, aquele abraço, até semana que vem com mais um episódio.